Nós da DZM temos a preocupação de fazer um atendimento que traga proximidade ao cliente, um elo que facilita na busca por referências, por indicações, o que individualiza o seu evento. Com esse formato, agrega ao seu evento um toque altamente personalizado, o que mostra a todos os convidados a essência dos principais valores dos noivos e isso deixa o dia inesquecível e cheio de emoção para todos.